Hoje é dia 20 de março de 2015 e ontem foi a estreia mundial, pelo menos acredito que tenha sido mundial, do filme Insurgente. Para quem não sabe, o filme Insurgente faz parte de uma série, a série Divergente, uma série que começou com três livros, Divergente, Insurgente e Convergente, todos escritos pela autora estadunidense, Veronica Roth, e quem acompanhou minhas vidas anteriores descobriu, se não sabia ainda, que Veronica Roth é uma autora cristã, uma autora evangélica, e pelo menos pelo primeiro livro eu percebi que ela pretendia com essa série pregar a palavra de Deus, divulgar o evangelho, por meio de uma história fictícia, e nas entrelinhas da história, nas várias citações, no próprio enredo da história, percebe-se muito da própria Bíblia, por meio de tudo aquilo que está na história. O primeiro filme, eu não falarei sobre o primeiro filme, porque aí eu deixarei aqui na descrição os dois primeiros vídeos que eu gravei sobre o Divergente. Agora, falando sobre o Insurgente, primeiro eu quero falar sobre o filme. Eu e minha esposa assistimos o filme ontem, dia 19 de março, e o filme Insurgente é muito, em matéria de efeitos especiais, está há anos luz, está muito superior ao Divergente. O Divergente é meio paradão, é meio arrastadão, mas o Insurgente tem a ação do começo até o fim. E o próprio cartaz do filme lembra muito a trilogia Matrix, de tão espalhafatoso que é, e a atriz principal, a Shailene Woodley, dessa vez se superou. Tudo que ela não fez no primeiro filme, ela fez no segundo e mais um pouco ainda. Ela realmente se superou em matéria de interpretação, em matéria de emoção, expressão facial, expressão corporal, ela realmente se superou, conseguiu apagar, eliminar praticamente tudo que ela fez de errado no primeiro filme. Mas eu acredito que a maneira como acabou, aparentemente o segundo filme, para quem assistiu até a penúltima cena, esclareceu muita coisa, parecia que era o fim da história, estava tudo lindo, maravilhoso. Agora, explicando, que a história começa, a história de Insurgente começa com a Beatrice Pryor, que era no caso a Divergente, citada no primeiro filme, aí ela foge com o 4, que na verdade se chama Tobias, com o irmão dela, o Caleb, o pai do Tobias e também o Peter, que era o colega da Audácia, para quem não sabe, a atriz nasceu na abnegação, escolheu a Audácia, foi iniciada na Audácia, no fim ela descobriu uma conspiração e acabou tendo que fugir, caçada pela Oridio de São. Aí ela foi lá para a Amizade, para a sede da facção da Amizade, ela, o Caleb, o 4, o pai do 4 e o Peter. Aí no fim, lá na Amizade eles acabaram, a atriz e o Peter acabaram se desentendendo, no fim a líder da Amizade acabou tendo que dar um ultimato para eles, porque eles não podiam ficar lá muito tempo, que na verdade a Audácia estava atrás de uma caixa. O motor central do filme Insurgente, e acredito que do livro também, é uma caixa. Uma caixa deixada pelos fundadores das facções, aos pais, eles deixaram com a abnegação e essa caixa estava justamente na casa dos pais da atriz, na casa onde morava a atriz, antes dela trocar a abnegação pela Audácia. Enfim, as forças da erudição, inclusive alguns da Audácia que estavam do lado da erudição, foram atrás da atriz, lá na Amizade, eles tiveram que fugir, pegaram um trem de carga, aí nesse trem de carga encontraram alguns sem facção que estavam lá também, aí houve uma briga, tal, tal, tal. Aí chegaram até uma área em ruínas, na verdade, se no primeiro filme era tudo bem, assim, era muito, assim, por cima, no segundo filme dá para perceber bem que Chicago está uma cidade praticamente em ruínas, uma cidade, não digo deserta, mas uma cidade praticamente destruída pela guerra. Sobraram poucos edifícios em pé e, no caso, os melhores edifícios eram aqueles das sedes das facções da erudição e da franqueza. Aí o que aconteceu? A atriz e os amigos dela foram parar num prédio em ruínas que era a sede do Sem Facção. E a líder do Sem Facção é justamente a mãe do 4, uma personagem misteriosa. Logo no começo percebes que era uma personagem misteriosa, o próprio 4 falou que não se podia confiar nela, tal. Aí acontece que eles foram atrás dos demais integrantes da Audácia na franqueza, na sede da franqueza. Aí, no fim, o líder da franqueza, que é um japonês, descobre que eles estavam, que no caso a atriz e o 4 eram fugitivos, eles acabam presos. Aí o 4 consegue convencer o líder da franqueza a fazer o julgamento deles usando o soro da verdade, porque um dos princípios fundamentais da franqueza é não mentir. Então, eles são julgados, o 4 recebe o soro da verdade primeiro, conta toda a verdade, responde a todas as perguntas direitinho do líder da franqueza, é absolvido, aí chega a vez da atriz. Só que a atriz, pra quem assistiu o primeiro filme ou leu o primeiro livro, ela é mentirosa pra caramba. Ela é muito falsa, é muito fingida. E ela acaba sendo obrigada a falar a verdade, porque quando ela tenta mentir, ela sente uma dor tão forte, tão profunda. E é justamente aí que eu percebi o quanto a Charlene Woodley se superou, porque a atuação dela nessa parte do filme é muito forte, é muito intensa. E aí, no fim, ela acaba sendo absolvida também, porque é obrigada a falar a verdade. Inclusive, quem matou o Will no filme anterior, e a namorada do Will, que é a Cristina, estava lá ouvindo tudo. E, no fim, ela e o 4 são absolvidos, só que a introdução continua atrás da atriz, porque, pra poder abrir aquela caixa, a caixa que a Janine, no caso a Kate Weasley, queria abrir, ela acaba caçando divergentes. Então, somente aquela pessoa que tivesse 100% de divergência, teria condições de, por meio da simulação, passando por todas as simulações referentes às 5 facções, ela poderia, a caixa poderia ser aberta. E poderia ser, saber o que havia dentro da, qual a mensagem havia dentro da caixa, deixada pelos fundadores das facções. Aí, no fim, a Janine, personagem da Kate Weasley, pra quem não sabe, a Kate Weasley é a Rose do Titanic, tal, 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 tal. E, aí acaba mandando, implantando chips, manda as tropas dela implantar chips nas pessoas, transmissoras, uma coisa assim. E esses transmissores, eles acabam tornando as pessoas zumbis, e fazem com que as pessoas se suicidem. E isso acaba forçando a atriz a se entregar. Estava tudo caminhando bem. Aí a atriz acaba se entregando, vai até a erudição, é feita prisioneira. Aí ela é colocada dentro de uma cabine, na prova de balas. Lá ela descobre que o irmão dela, o Caleb, a traiu. Ele escolheu, novamente, ficar do lado da erudição, inclusive do lado da maior inimiga da atriz, que era a Janine. Aí a Janine, a atriz acaba sendo conectada a uma série de fios. Essa é uma das cenas que mais se semelham à Matrix. Quem assistiu a trilogia Matrix sabe do que eu tô falando. Ela é conectada a vários cabos, e esses cabos colocam na mente dela cinco simulações. Se ela passasse nas cinco simulações, a caixa automaticamente seria aberta e a mensagem seria lida. Ela é aprovada na simulação da audácia, aprovada na simulação da franqueza, da abnegação e da erudição. Só que quando chegou a parte decisiva, pra que ela pudesse passar na simulação da amizade, ela deveria tirar dela todo o ódio, toda a raiva que estava dentro dela, porque por causa das mortes dos pais dela, a Janine, a atriz, ficou cheia de ódio, cheia de rancor. E aí tá um ensinamento muito profundo no filme, que é amar os inimigos, fazer bem aos que os odeiam. É um ensinamento 100% bíblico, 100% cristão, Jesus ensinou isso, e essa é a parte mais forte do filme. Ensinamento a respeito do perdão. Ou seja, pra que a atriz pudesse sair daquela simulação, e pra que a caixa pudesse ser aberta, ela tinha que aprender a perdoar. Na primeira tentativa, não deu certo, porque ela ficou com tanto ódio da Janine, que ela quase morreu. Aliás, nessa parte do filme, dá a impressão até de que a atriz acabou morrendo, porque ela fica toda, fica pendurada, com sangue escorrendo do nariz, dos ouvidos, no fim. Só que como o Peter tinha dado algo pra ela beber antes, ela acabou sobrevivendo. Ou seja, e essa parte do filme também tem muito a ver com a morte e a ressurreição de Jesus. Porque assim como na série das Crônicas de Nárnia, que o leão morre e ressuscita, aí também é como se fosse uma morte, a morte e a ressurreição da atriz. E ela acaba ressuscitando. Quando todo mundo achava que ela estava morta, ela acaba voltando. E termina a simulação, dessa vez, tirando o ódio que havia dentro do coração dela, tirando a raiva, o rancor. Ela acaba lutando consigo mesma na simulação e vence, porque ela vence com amor, com perdão. E aí a mensagem, a caixa é aberta, e a caixa tem uma mensagem de uma das, uma mulher, dentre os fundadores das facções, explicando o porquê das facções e tal, e dizendo inclusive que os divergentes eram essenciais pra manutenção da paz. Algo que a Janine não sabia. Que, pra quem achava que a Janine era uma pessoa má no primeiro filme, realmente era uma pessoa má. E no segundo filme ela usa métodos cruéis pra obter aquilo que ela quer. Só que ela simplesmente tinha uma ideologia, estava, confiava nessa ideologia, e acabou, caiu no cavalo. Porque ela percebeu que aquilo que ela achava que era verdade não era. Que, na verdade, os divergentes, no caso da atriz, seria a principal deles, porque tinha 100% de divergência, era a principal. Seria a líder dos divergentes. E a mensagem, deixada pelos fundadores das facções, dá a entender de que os divergentes promoveriam a paz e uniriam todas as facções numa só. Daí o nome do terceiro livro, do terceiro filme, Convergente. Só que aí o filme acaba de uma maneira surpreendente. A líder do 100 facção, no caso a mãe do 4, quando tá todo mundo indo pro portão, pra sair do portão, pra ir pra fora de Chicago, da cidade de Chicago, pra descobrir o que é lá fora, por trás da grade, todas as facções reunidas, pelo menos o que sobrou delas, saindo da cidade, e no prédio, sede da erudição, tá lá a Janine, olhando pela janela, imaginando o que poderia acontecer lá fora, até que aparece a mãe do 4, líder do 100 facção, e dá um tiro na cabeça da Janine. O filme acaba justamente aí. E aí vem com a pergunta. Acontece uma guerra, no terceiro livro, ou no terceiro filme, na verdade são dois filmes no final, Convergente parte 1, que se estreará em março do ano que vem, e Convergente parte 2, que se estreará em março de 2017. Eu ainda não li o livro Insurgente, por isso que eu quis assistir o filme primeiro, pra depois ler o livro, mas o filme esclarece muito a respeito de como será o final das histórias. E somente no final do filme eu saberei realmente se a atriz morre. Sim. Alguém me falou que no final de Convergente a atriz morre. Aí eu fico perguntando. O único livro que eu conheço, em que o personagem principal narra a própria morte, é Memórias Póstumas de Brascubas, e Machado de Assis. Agora, como é que pode a atriz narrar a própria morte? Descrever a própria morte? Isso que eu preciso saber. Porque assim que eu terminar de ler Insurgente, eu quero comprar o Convergente e ler o Convergente. Porque se eu tiver que esperar até o ano que vem, eu não conseguiria aguentar. Então, se você souber algo, algum spoiler sobre Convergente, quiser publicar aqui embaixo nos comentários, fique à vontade. Inclusive, boa parte desse vídeo deve ser cheio de spoilers. Então, o próximo vídeo desta série será sobre o livro Insurgente, que eu pretendo comprar no final deste mês, e ler. Não sei se conseguiria ler em oito dias, mas eu tentarei ler o mais rápido possível. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no meu canal, e adicione esse vídeo aos seus favoritos, caso tenha gostado muito dele. Então, o próximo vídeo desta série será sobre o livro Insurgente. Então, eu acredito que ele esclarecerá muitas coisas que ficaram subentendidas no filme, e talvez por meio do filme eu consiga entender melhor o livro. Mas, mesmo assim, eu pretendo gravar um próximo vídeo falando sobre o livro. Então, espero que esse filme, esse vídeo, ajude você a entender melhor essa série literária, e também a série cinematográfica, e que a mensagem central do filme, de que não devemos fazer excepção de pessoas, não devemos ser rancorosos, devemos aprender a perdoar, devemos, e devemos lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Assim como a atriz foi capaz de se sacrificar para acabar com a guerra, para acabar com o sofrimento das pessoas, Jesus também quis sacrificar a sua própria vida para salvar a humanidade. Então, que essas lições falem profundamente em seu coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus quiser. Deus quiser.